Azevedo, João Azevedo, foi quem fundou a Bambuíta e a Bambuíta funcionava com o agrado do povo. O povo gostava muito da Bambuíta, quando a Bambuíta se apresentava o povo delirava, porque tinha uma coreografia boa, tinha as dinâmicas que ele apresentava, eram muito bonitas e sempre agradava muito, em companhia de João Incó. João Incó auxiliava ele no preparo da banda. Azevedo, João Incó auxiliava ele no preparo da banda. Azevedo, João Incó auxiliava ele no preparo da banda. Azevedo, João Incó auxiliava ele no preparo da banda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.